Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Saia daí ligeiro! Saia daí! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Me respeita que eu sou sua mãe! Ah não, minha mãe não é nada! Tô te falando que eu quero sair daqui, entendeu? Você tinha que ser me defendido! Poxa, Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso? A Val me acha inteligente, você me acha burro! Tu vai entender direitinho tua mãe! Tô dentro da piscina! Tô dentro da piscina! Tô dentro da piscina! Tô dentro da piscina! Tô dentro da piscina!